TRE Responde. Sou eleitor. Qual a sua dúvida? Fala pra gente. Eleição. Cidadania. TRE Responde. Olá, você está ouvindo o podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins? Eu sou Paula Bittencourt e hoje nós vamos falar em acessibilidade. Então fica aqui com a gente, porque o TRE Responde está no ar. Bom, acessibilidade é um tema muito importante para a justiça eleitoral, tanto que é um dos nossos valores institucionais. Para conversar sobre esse tema comigo, hoje nós convidamos o servidor Clayton Tomasi, que é deficiente visual e compõe a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE Tocantins. Clayton, você já é de casa, né? Muito bom ter você aqui novamente com a gente no TRE Responde. Olá, Paula. É sempre um prazer retornar e voltar a falar sobre acessibilidade por se tratar de um tema tão importante e que o Tribunal dá tanta importância, inclusive colocando como um valor institucional. Isso mesmo, Clayton. Eu queria começar pedindo para você falar um pouco mais sobre os trabalhos da Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Pode ser? Claro que sim, Paula. Como grande ação realizada este ano, nós passamos a disponibilizar as sessões plenárias com tradução simultânea em libras no nosso canal do YouTube e isso a gente contou com o apoio fundamental da Secretaria de Administração e Orçamento, por parte da contratação, e da Secretaria Judiciária e Gestão da Informação, que operacionaliza todo esse processo. Muito bom esse ponto, viu? Inclusive, vale frisar aqui que desde maio deste ano, as sessões plenárias do Tribunal contam com o intérprete de libras que aparece aí junto com os membros da Corte na nossa transmissão que é feita pelo YouTube. Essa ação realmente foi um grande passo para a gente incluir os nossos colegas deficientes auditivos que podem agora acompanhar em tempo real as decisões da Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins. Outro grande ganho é que nós conseguimos mapear a acessibilidade dos locais de votação. Com isso, você, eleitor com deficiência, pode pedir nos cartórios para ser direcionado para um local com maior acessibilidade e, lógico, mais próximo da sua residência ou de um local onde você tem a preferência para votar. Hoje a gente tem esse mapa dos locais e isso é um grande ganho para nós, eleitores com deficiência. É isso aí, Caírton. A acessibilidade é um tema que deve realmente ser levado bem a sério, principalmente na justiça eleitoral, né? Exatamente, Paulo. Quando se fala em democracia, o primeiro passo é a gente garantir o direito ao exercício do voto a todos e aí também a todos, inclui todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Com certeza. Inclui as pessoas com deficiência é imprescindível para garantir a legitimidade de todo o processo eleitoral. E, Caírton, para deixar ainda mais claro para quem nos ouve, Como a justiça eleitoral garante, na prática, essa inclusão? Bem, Paula, a justiça eleitoral trabalha em várias frentes. Não tem momento que a gente vai dizer assim, somos 100% acessível. Até porque a dinâmica e a modernização das tecnologias, a cada dia oportuniza que a gente faça mais. Mas eu posso te dar alguns exemplos. Ótimo, pode falar. Primeiramente, Paula, o tribunal investiu na adequação física dos prédios, sendo que hoje todos os nossos prédios de recepção dos eleitores, quer dizer, os cartórios eleitorais, estão todos adaptados, foram feitos rampas, colocado piso tátil em todos os cartórios. Um grande exemplo no edifício sede é que nós temos a nossa ouvidoria, que ela é acessada, a gente chega até a ouvidoria antes mesmo de passar pela recepção do tribunal, facilitando muito o acesso de pessoas com baixa mobilidade ou mobilidade reduzida. Então, isso é um ponto muito positivo no tribunal. Outra ação é que os nossos atendentes foram capacitados para fazer um atendimento pela linguagem brasileira de sinais. Então, nós temos os atendentes dos cartórios e da ouvidoria capacitados para fazerem esse atendimento. Que bacana! E no meio digital, a gente está bem? Estamos muito bem, sim, Paula. No nosso site é possível usar o software de tradução para libras, para os deficientes auditivos. As nossas redes sociais usam sempre a descrição de imagens com a hashtag para cego ver. Os nossos vídeos contam com tradução em libras e alguns com audiodescrição. Isso é um processo de acessibilidade que é contínuo, né? Então, a gente está muito bem, sim, mas nós podemos melhorar sempre, né? Clayton, você falou do site e das redes sociais. Mas existem outras ferramentas digitais acessíveis disponíveis para o eleitor? Ah, sim, Paula. Eu esqueci de citar o aplicativo E-Título, que ele é compatível com os principais leitores de tela para iOS e Android. É totalmente acessível e é muito bom estar com todas as informações do eleitor. Informações de local de votação, possibilidade de se fazer a justificativa eleitoral. Então, assim, é uma ferramenta que a justiça eleitoral está disponibilizando e vai ser de muita utilidade para o eleitor nessa eleição de 2020. Aconselho todo o eleitorado, não só os deficientes, mas também os deficientes, a instalarem seus smartphones e fazerem uso, porque é uma ferramenta que a gente tem trabalhado com muito carinho nela, para que ela traga o maior número de informações possíveis nesse momento para os nossos eleitores. Bem lembrado. Agora vamos falar sobre a hora de votar. Como é que funciona? Quais são as condições para as pessoas com deficiência? Paula, na hora de votar, o eleitor conta com alguns recursos muito interessantes. Primeiro, antes de votar, ele pode escolher o local de votação mais acessível e de maior facilidade para que ele chegue a esse local. Então, ele pode fazer essa solicitação à justiça eleitoral antes de votar. Inclusive, nós estamos no prazo de fazer essa solicitação. No momento de votar, o deficiente visual conta com a tela da urna com informações em letras grandes. Para pessoas como eu, que são cegas, a gente tem todo o teclado da urna em braile. E, além disso, nós podemos ainda solicitar um fone de ouvido fornecido pela justiça eleitoral para conectar na urna e ouvir todo o nosso processo de votação. Além de todo o cuidado que os nossos cartórios eleitorais têm no momento de montar as sessões para que os cadeirantes, as pessoas com dificuldade de locomoção, consigam acessar a sessão, adentrar a sessão e acessar a urna com maior facilidade. Nós tomamos todo esse cuidado para que você, eleitor com deficiência, possa exercer o seu direito ao voto com maior tranquilidade. Muito bacana, Clayton. É sempre bom reforçar o quanto a justiça eleitoral se preocupa com a inclusão de todas as pessoas. Bom, para finalizar, se alguma pessoa com deficiência tem alguma dúvida, alguma sugestão ou até mesmo uma reclamação a fazer, como que ela deve proceder? Ótima pergunta, Paula. A melhor forma de contato com o tribunal hoje é por meio da ouvidoria. E os canais da ouvidoria têm canal na internet, por meio do formulário eletrônico, mas o canal mais eficaz hoje é pelo WhatsApp, 63-3229-9600. Esse número se manda o WhatsApp e a gente responde. Infelizmente, por motivo da pandemia, os atendimentos presenciais não estão sendo realizados. Mas, por meio desses canais, a gente responde. É isso mesmo. Nossos colegas da ouvidoria estão sempre apostos para atender a todos os eleitores tocantinenses. E você aí, sabe quem mais adora dar dicas para os nossos eleitores? Acertou quem disse o Vitrola do Eleitoral. Chega mais, Vitrola! Atenção! O recado de hoje é muito importante. A partir de hoje, 25 de agosto, até o dia 1º de outubro, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida poderão habilitar-se perante a Justiça Eleitoral para votar em outra sessão ou outro local de votação dentro do seu município. Então, caso o eleitor com deficiência vote em um lugar com baixa ou nenhuma acessibilidade, poderá mudar de local. Basta entrar em contato com o cartório eleitoral. Os telefones e e-mail estão no nosso portal. Recado muito importante mesmo, Vitrola. Então, se você é eleitor com deficiência e quer mudar o local de votação, não perca esse prazo. Faça seu pedido até o dia 1º de outubro. Bom, pessoal, antes de dar tchau, não poderia deixar de agradecer ao Clayton pela sua participação aqui com a gente. Foi show de bola, viu? Eu que agradeço, Paulo, o convite e a oportunidade de a gente tratar de um tema tão importante para a sociedade, para o eleitorado brasileiro. E convido a todos os eleitores a fazerem uso do e-título, a participarem do processo eleitoral. A justiça eleitoral vai estar preparada no dia 15 de novembro para receber todos vocês para esse momento de grande importância para a democracia brasileira. Um grande abraço e contem sempre comigo. É isso aí, pessoal. Se você curtiu o programa de hoje, compartilhe com os amigos e nos ajude a falar com ainda mais pessoas. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos podcasts, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é o 639-9226-5327. Esse programa vai terminando por aqui, então. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá! TRR Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. TRR Responde, uma produção do Tocantins.